Aquilo que tem sido uma matéria que tem trazido tanta preocupação a tantos pais, a tantas escolas e a tantas autarquias nas últimas semanas, que é de facto este anúncio absolutamente empoderado por parte do Ministério da Educação. Mas creio também que permitiu aqui trazer um debate que provavelmente não tem sido aquele que mais espaço tem ocupado no debate público, que é a questão dos mega-agrupamentos. Muito se tem falado sobre o encerramento de escolas de primeiro ciclo, mas eu creio que provavelmente parte da opinião pública não tem consciência exatamente do que é que significa este movimento de criação de mega-agrupamentos. Eu devo-lhe dizer que eu creio que nem mesmo na bancada do Partido Socialista há hoje um único defensor deste processo de reordenamento da rede escolar. Quando ouvimos o Sr. Deputado Bravo Nico invocar aquele famoso concurso, de facto absolutamente desastroso Maria do Carmo de Siabra, é porque não há argumento mais nenhum, só indo buscar ao baú da história qualquer coisa para atirar ao adversário. Mas de facto não há um argumento que o Ministério da Educação, que a bancada do Partido Socialista possa hoje utilizar. Eu creio que nós temos que ter muito cuidado porque aquilo que está em causa é de facto um ataque à qualidade das nossas escolas. Se alguma coisa nós aprendemos em matéria de gestão pública nas últimas décadas é a importância de órgãos de gestão dotados de autonomia em pequenas unidades de funcionamento. É assim, é uma lógica de gestão de proximidade que tem um contato pessoal com os atores da escola, com os professores, com os funcionários, com os alunos, que gera uma gestão de qualidade, que permite prevenir problemas e não criar mega estruturas burocráticas com os inúmeros quadros intermédios que depois nada funciona. E portanto, aquilo que nós percebemos por parte do Ministério da Educação é, por um lado, poupar nas direções dos órgãos de gestão da escola. Mas mais do que isso, aquilo que nós temos assistido um pouco por todo o país é a criação de comissões instaladoras, ou seja, nós já temos, já tivemos com o modelo de gestão a morte da gestão democrática das escolas e agora temos a morte de qualquer pequena participação democrática por parte das comunidades educativas com esta nomeação das comissões instaladoras dos novos agrupamentos. Queria, Sr. Deputado, perguntar-lhe, portanto, se o PSD acompanha aquilo que tem sido, enfim, o manifestar de intenções e os projetos já apresentados nesta Assembleia da República, nomeadamente pelo Bloco de Esquerda, no sentido de travar este processo não democrático e totalmente desastrado e irresponsável de reordenamento da rede escolar. Muito obrigada, Sr. Presidente.